Gabi é uma menina sapeca e bonita. Não tem I, não. Gabi é uma menina sapeca, bonita e gentil. Não, I, I, T, E, I, T, L, I, Gabi é uma menina sapeca e Gabi é uma menina sapeca, bonita e inteligente. Que adora, Gabi é uma menina sapeca, bonita e inteligente. Gabi é uma menina sapeca, bonita e inteligente. Muito bem. Olha, Gabi, tá vendo? Gabi adora dançar, Gabi toda de vermelho, né? Aham. Eu anudo. Vai. Tem, tenho, tenho, tenho. Tem, tem, tem. Não é menina. Uma. 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 Ten. 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 Tenho uma boneca. Tenho uma boneca. Muito bem, Gabi. G. 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 Tá. T. T. G. E. R. 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 E gosta de arrumar, Gabi que é uma boneca que gosta de arrumar, é I, ma, que é o I, Gabi que é uma boneca e gosta de arrumar, Gabi que é uma boneca que gosta de arrumar e maquiar, muito bem, Pá, Pá, Sá, Tá, Bá, B com A, Bá, Bá, Tô, Passa, Passa, Ó, de botar na boca, Passa batom, muito bem, vai, Veste, Veste, R com O, Ró, Veste roupa na boneca, Veste roupa, Veste roupa na boneca, Veste roupa, Veste roupa, Veste roupa, Veste roupa, Veste roupa, dá o pau, que tem vírgula, E vai Pinta 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 U N-H-A Unha Pinta a unha E Faz Faz Comida Não Quase Faz Comi D-I No diminutivo N-H-A Faz 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 Mi Co Co Mida Faz comida Não é comida No diminutivo C-O Co Mi D-I 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 N-H-A D-I Como é que fica? Comi D-I-A Comidinha Faz comidinha, né? Com as bonecas Olha, já foi outra página Aqui Ima G I N com A Na Ima Imagina Imagina Que eu é Porque a minha filha já está aprendendo essas letras, ela está aprendendo a escrever, Filipe, já assim Letra com cima? É sim, né Agatha Ainda vou pegar o caderno de lápis para tu ver, né? Aí eu vou mostrar para a mamãe também, mas só que eu escrevo devagar Vai aprender Bom, tudo é de raciço, só até aqui e depois a gente continua Filipe, Filipe Filipe, a gente só vai voltar aqui e continua Tá, tchau Tchau Tchau, galera Tchau, tchau Tchau